Pessoal, eu estou aqui no pivô do amigo meu aqui, galera, e em relação de desenvolvimento, muita gente já me pediu para nós chegarmos de perto de um pivô e também vai ser a primeira vez na minha vida que eu estou encostando no pivô, para ver como é que realmente funciona o giro do pivô, aí ó, o giro dele, tem um lugar certinho do raço do pneu, né, que vai e o raço certinho que vai, vocês podem observar, muito bem conservado, viu, pivô aqui, tem tipo um motor aqui pessoal, um hidráulico, tá vendo, ó, tem um hidráulico aqui que toca tanto aquela roda lá e toca a roda da frente, acredito eu que seja sincronizadamente para e tudo da forma mais rápida, mais correta, para ir tudo igualzinho, pela sequência que eu vejo aqui, pela sequência que eu vejo aqui, acredito eu, conforme ela vai chegando mais para o pinhão do pivô, a engrenagem é maior, para ela rodar mais devagar para acompanhar, e aqui, o motor vai rodar, a rotação maior um pouquinho para andar mais rápido, que é a ponta, onde puxa toda a ponteira do pivô, né, isso é muito interessante, Tamie, você já viu um pivô na vida sua, já ficou debaixo de um pivô? O que é um pivô? Aonde molha, aí, tá vendo essas duchinhas aí, aonde é que molha, é isso aí, aonde é que molha o milho, o feijão, essas duchinhas aqui. Eu nunca fui embaixo de um pivô. Para quem não conhece, é isso aí, galera, eu nunca, eu também sei nem falar o nome assim, corretamente, mas é muito lindo mesmo, e eu tô muito alegre de estar aqui, fazendo essa gravação aqui. É milho, safrinha, meu anjo. Então fica assim, então, galera, isso aí mesmo, só para nós tirar uma dúvida, uma curiosidade mesmo, e muito lindo, um pivô, viu, a montagem, a estrutura, muito resistente mesmo, a coisa, ilucitada, viu, muito dinheiro envolvido aqui, com certeza onde passa a água, esse canão aí, muito dinheiro envolvido mesmo, para a nossa produção do agronegócio aí, em todo esse planeta e Brasil afora aí, viu, galera, parabéns, todas as pessoas que realmente, de fato, dá conta de trocar um grande projeto desse, eu tiro o chapéu para ele, e dou meus parabéns aí, viu, para todos, grandes e pequenos produtores rurais, que tá aí contribuindo, com o pão da mesa, nossa, de cada dia nos dá hoje, viu. Então, falo, então, um abraço, fico com Deus, tchau.